O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil autorizou a implantação de uma torre de controle no aeroporto estadual de Rio Preto. O terminal é um dos mais movimentados do interior do estado e recebeu em 2015 mais de 700 mil passageiros. A torre de controle permite que pousos e decolagens sejam mais seguros. Apesar da autorização, ainda não existe uma previsão de quando a torre vai ser construída.